Pode botão, pode botão Amigo Pois bem então, vem então Ei! Salve, salve, botão Pra chocar a peixe Galera, galera, galera Estou aqui hoje para jogar FFD Remake O update que lançou recentemente Só que multiplayer Com Pedro Game Galera, galera Aproveitar que tá aqui na cutscene Vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal Pra mais vídeos como este Então tropejo capricho O vídeo de hoje vai ser bem engraçado Porque eu vou fazer uma edição bem top nele Bem bom Eu não sei, eu coloquei o microfone aqui numa posição Mas tomara que eu esteja falando alto Pra minha voz sair alta Porque é por causa da cutscene Então é isso galera Quando a cutscene terminar Eu fico aqui com vocês Alguém falou isso Então quer dizer que já começou aqui Eita, está aqui nosso grande amigo El Pedritos Games Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Galera, vai ficar lagando aqui um pouquinho Porque meu celular é meio boia Mas já já se resolve Eita, olha lá Ele tá comentando nele, cadê? Pô, volte aqui, volte Você está me trapaceando Cadê você? Ué, cadê? Hum, hum Por que você estava fazendo essas besteiras de gato? Isso, travou tudo Ô, você está a fechar portas Não feche meu amigo Não feche Não feche Ô, pronto Agora estou no duto E agora eu quero que ele me tranca Bora ver se ele vai me trancar Me tranca, me tranca Isso, isso, agora é hora da trollagem É hora da trollagem É hora da trollagem Será que ele se assustou? Não sei, eu sou muito botão, né? Peraí Você está me ouvindo Agacha Não Peraí Não estou com cal Eu vou lara aqui na frente, né, velho? Não pode ficar gastando muita flashlight Bom, mas é a noite 1, né? Então como é a noite 1 Então, né, velho? Como é a noite 1 Então não tem problema ficar Nessas besteiras de gatos, né, velho? Eita, periga Eita, periga Eu não vou ficar muito perto aqui, não Porque senão os bichos vêm E aí eu vou estar muito lascado, né? Logicamente eu vou estar muito lascado mesmo Ui, ui Cadê? 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 Ué Ui, 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 ui Tutu, tutu Pera, cadê? Ah, droga Eu não controlei pra ficar teluando Ui, tá aquele, tá aquele, tá aquele, tá aquele Oh Eita, meu grande amigo Eita, ué Hum É, o que é isto, meu filho? Calma Deixa eu ver se dá pra subir na cabeça dele Não dá não, não dá não, não dá não O tutu, tutu Até agora nenhum animatronic feio Saiu, né, velho? Nessas pizzarias de Fred e Fazbear Não Fred e Badge Family Dunez Por que que você está parado aí, meu amigo? Você parado Ai Ai Puxi Ele não fez isso Ele não fez isso Ele não fez isso Sai 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 Ele não fez isso Ele não fez isso O que? WTF Ele não estragou Ele não estragou Ele não estragou Ele não está sumonando bicho Não é possível Não é possível que ele está sumonando bicho Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível, não é possível não Não acredito, não acredito Não é possível, cara Ele vai morrer Ele vai morrer, esse bicho não é sumonado Ele vai morrer, ele não é sumonado Ele não tá sumonado Ele vai morrer, esse bicho não tá sumonado Eu acho, eu acho, eu acho Que ele não tá sumonado Mano, o que que é isso, cara? Velho, por que que ele sumonou, cara? Peraí que ele quitou Eita, prelo, agora voltamos aqui Mais uma vez Mas só que desta vez Agora a gente pulamos pra noite 2 E agora tomara que ele não sumone nada, né, velho? Porque se ele sumonar, pera, pera Tá renderizando tudo, Joji, né, cara? Que para de renderizar, Joji Eita, prelo, cadê? Cadê? Oh, 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 vamos nessa, vamos nessa Eita, o cara falando aqui Oh, cara, não, 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 você não vai passar Vem, 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 tenta desafiar, tenta passar Ah, não Ah, não Ah, não, ah, não, ah, não, 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 não Ah, não, 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 ah, não Por que que ele tá fazendo isso, cara? Hum, por que que você estava a voar? Você tem superpoderes sobrenaturais de ficar voando? Eu permiti você ficar voando Você não pode voar Você é apenas o meu multiplayer deste jogo Bem larga Eita, não vou ficar aqui perto desses animatrônicos Porque meu celular é bem boia Então, peraí, peraí, eita, 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 preula, eita, preula Olha onde ele está Eita, pausei Sai, sai Você não vai passar Você não pode passar na minha frente Você está tentando passar na frente do Sou o Pamplona Você está girando Você agora virou uma Beyblade Você agora virou um gira-gira por acaso Você não merece o respeito Você não merece Você é apenas uma pessoa Ah não Agachado, agachado, agachado Volta, volta por favor Voltando Voltandinho Voltandinho Que tivemos uma surpresa ali Ai, ai, ai Ai, que susto Ai, ai, ai Ai, velho Essa música, velho Ah não, a música mudou Se ele vier trazendo o bicho Eu vou ficar meio, meio bábron Pode tudo Só não pode trazer o bicho Doobidubidu Bidubis Scoobidu Scoobidubidu Por que eu estou falando? Scoobidu Ai, velho Eu estou com o fone nos ouvidos Eu não costumo jogar com fones Ainda é uma da manhã Ainda é uma da manhã, cara Será que a gente passa esse jojo? Tá ferido Como? Como, velho? Como ele morreu? Não é possível, mano Não é possível, cara Não é possível, cara Ai, ai, ai Vou ficar bem aqui, ó Eu vou lá Eu vou lá Eu vou indo Indo lá Ai Mano, o bicho não estava fazendo som de nada Ui, botão Como você está indo, hein Ele está aí Ah, olha só Que coisa mais fofa esse botão Mas você é apenas um botão, né Um botão meio parado, né Você é um spring lapada de botão Mas eu não tenho medo dessas besteiras de botão Por isso que eu vou embora e correndo Porque eu sou doido Eu sou doido, eu sou doido É Ele não está nem aí para eu E aí, meu amigo Vamos, vamos E aí, meu grande amigo Dó de botão Dó de botão Amigo Pois vem, então Vem, então Bora ver quem quer o mais rápido Bora ver quem quer o mais veloce e rápido aqui Dessa bagaceira Bora ver, então 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 Bora ver, bora ver Bora ver, bora ver A música dele deve ser bugado Ai, ele está ali Ai, meu amigo Ai, meu amigo botão Ai, meu amigo Dó de botão Ai meu amigo botão Ai não, 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 você é um amigo, né? Você não vai me matar, você não vai me matar Porque você é apenas um amigo botão Ai Ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ah não, ai, 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 ai Ah não Dó de fridão saiu Dó de fridão, dó de fridão, dó de fridão Dó de fridão, dó de fridão Ui, 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 ui Ui, cadê? Por que que você morreu? Ui, Dodd-Friedão, 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 Dodd-Friedão. Ui, my fried. Ui, my break fried. Ai, já é três da manhã, já é três da manhã. Eu tenho que carregar, eu tenho que carregar, eu tenho que carregar. Cadê? Onde é que ele tá? Caraca, ele tá num lugar sem nada. Ele tá num lugar. Ai, já é três da manhã. Um, dois... Ah, não. Ele não vai vir. Ah, só pode ser o... 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 O Spring, o Spring, o Spring, o Spring, o Fredão. Meu Deus. Ai, sus! 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 Ai, meu sus! 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 Era pra eu ter fechado a porta pra ele não vir e ele voltava. Eu acho que se eu fechar a porta. Ué, a Lontana tá aqui. Cadê? Ele tá aqui, é? Ai, ai, ai... Ai, o barulho dele tá muito alto, cara. Ai, mano, 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 mano. Tenho que fechar essa flashlight. Ah! Por que que... Ai! Por que que tinha travado? Ai, 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 ai. Por favor, por favor, por favor. Não, meu amigo botão. Não, meu amigo Fredão. Não! 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 Ai, velho. Velho do céu, mano. Então, tropecham, capecham. Esse foi o vídeo de hoje. Pra vocês terem guardado. É mentira. Esse daqui foi o segundo vídeo do dia. Vou tentar trazer todos os vídeos aqui. Dois vídeos todos os dias. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Uma hora falou a euzinho, a nissaia e se a senha. Nyaa. Se inscreva no canal Se inscreva no canal